Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Atenção! Se você estiver de luto ou muito triste, às vezes é uma separação conjugal ou mesmo a perda de uma pessoa, este não é o momento para tomar decisões importantes, principalmente quando se refere a dinheiro, porque a tendência, quando estamos muito tristes, é vender a preço de banana e comprar por preços altos, já que o que a gente quer mesmo nessa hora é mudar o estado de espírito.